Versus K.Ru Ganondorf preferiu ficar de lado e deixar o patch entrar dessa vez, hein? Vamos ver se vai ser suficiente aí pra resolver Cenário aqui do ARMS E vamos que vamos Nabuco então começando ali, já se movimentando, prestando atenção ali no J.Role Que está de K.Ru, né? Então ele tá um pouco menos móvel Mas apostando aí na força e nos setups com as magias e tudo mais Tentou já uma emenda ali com o agarrão Soltando ali a sua coroinha Lembrando que o Dark Peach também tem o escudo, né? Então o escudo acaba voltando ali a magia no K.Ru E o K.Ru ali já começando a trocação, né? Lembrando que o K.Ru é um personagem muito grande, muito forte Então quer dizer, ele tem uma certa vantagem aí de tomar os golpes Mas ainda assim aguentar Enquanto o Dark Peach já é um personagem mais rápido E até rolou ali de acertar exatamente o cantinho da borda do stage ali Quase vai um spike Se fosse mais forte ali, ele poderia ser dado um spike, hein? Então o J.Ru agora voltando ali com o K.Ru Consegue pegar o agarrão e joga pra galera A galera ali agradece o Dark Peach Porque o primeiro estoque já foi 115 de porcentagem ali para o K.Ru Tá conseguindo manter uma certa distância Tá conseguindo manter um certo jogo Parece que a estratégia do J.Ru foi usar o personagem ali diferenciado Pra aguentar principalmente os Edguards Nabuco já por sua vez Tá tentando finalizar ali alguma coisa no K.Ru Mas como eu disse, é um personagem pesado Então pra matar ele, jogar ele fora ali Vai demorar um pouquinho mais E talvez isso complique um pouco a estratégia pro Nabuco J.Ru agora voltando pra Votafone Esperando um pouco, paciente, tá com vantagem Consegue aceitar o Smash pra baixo ali Dark Peach tem que voltar agora pra tela Fugindo ali do Smash pra cima E o bujão de gás O bujão de gás Foi lá bem colocado Lembrando que o bujão de gás do Dark Peach Tem um Super Armor, né? Então ele aguenta o golpe E consegue dar o golpe em seguida E pode ser que seja a diferença aí Entre a vitória e a derrota, hein? Vamos ver se o Dark Peach vai prestar atenção aí De usar esse golpe mais vezes Pra aguentar os golpes do K.Ru K.Ru tentando usar ali uma situação de Edguards ali Com o seu golpe de sucção Nabuco ali preveu Talvez, olhando que ele talvez ia voltar por cima Deu uma flechada ali no ar Teve que voltar pra tela ali As pressas errou o pulo ali Teve que se comprometer um pouco E a coroa caiu O K.Ru já pegou de volta E o Dark Peach ali Tentando aproveitar o momento Que o K.Ru tá mais perto Ele usou o bujão de gás Pra não tomar a bolada O K.Ru se posicionando Quebrou o escudo ali do Dark Peach O Dark Peach não tá ligando Tomou o golpe E a bela espalmada agora aqui O clássico telefone do K.Ru Quase matando ali o Dark Peach O Dark Peach tem que voltar Usando o seu escudo ali pra se proteger Muito esperto o Dark Peach ali Sabendo que ele ia ter o golpe Deu o golpezinho ali pra cima Tentou emendar um combinho Desperou ali o smash Mas não pegou O smash pra baixo do K.Ru Pegou de pouquinho também Tirou um pouquinho Bateu ali no cenário Deu uma chance ali Do K.Ru quase sendo espacado Mas não foi suficiente E agora Dark Peach tentando procurar ali O kill E foi o Legolas da vez Um sniper lindo ali Acertando bem o K.Ru Fora do stage E não dando chance E K.Ru também não quis saber E já mandou ali Uma enterrada com o smash pra baixo E agora já era né Agora tá igual pros dois lados E mais Nabuco ali Aproveitando a gordura do oponente Pra tentar acertar o máximo De combos possível E tentar tirar o máximo de bens Jogando ele pra cima ali Acertando alguns combos Daí o J.R.O também tentando Contra-atacar Mas ele ia ser sucesso Voltando aí pra tela Agora acerta o smash pra baixo Perdão aí pelo sono Gente É puxado A gente trabalha 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 Ele tem streaming Então peço perdão aí Pelas bocheiras Então Dark Peach ali Tentando acertar Aí o intercept O intercept Foi o que o Jairo não esperava Conseguiram interceptar Um personagem ininterceptável Nabuco abrindo pra cara Aqui com 1x0 Para o lado do Dark Peach K.Ru aí teve que Estar uma pra trás aí Vamos ver agora Como é que vai ser a tática Porque talvez tinha melado A tática do Jairo Ó o pessoal da torcida Aqui de Nabuco Bem legal gente Vamos lá Vamos fazer a sua torcida Faça a sua torcida Pro lado do J.R.O também Porque J.R.O foi lá Pro Select Vai ter que pensar Em outro personagem Vamos ver qual personagem Que ele vai colocar Nabuco ali tá confiante Parece que não vai trocar O Dark Peach Dark Peach tá mandando muito bem E parece que agora Entrou o titular Agora veio O dono da torre Ali do J.R.O Ganondorf O conhecido Ganondorf Do J.R.O Rei do mal Contra Dark Peach O anjo maléfico também Então bora lá Agora que voltamos Ao cenário do Arms E agora Nabuco indo pra cima Ali tentando já finalizar O primeiro O primeiro toque ali Não digo finalizar Mas tentar tirar o máximo De dano ali Enquanto o J.R.O ainda Tá se situando O J.R.O acertou o primeiro golpe Já tira um, dois, três golpes Já tira a quantidade Que o Dark Peach já tirou dele Foi tentar dar um dash attack ali Mas veio o bujão de gás Tem que lembrar Esse bujão de gás aí Que pode complicar um pouco A vida aí Do Ganondorf Ganondorf dando chutes ali Tentando tirar um pouco Do escudo E o Dark Peach Aproveitando a situação Agora pra fazer um belo Edguard E vai ser suficiente Vai ser suficiente Vai sim Porque o Dark Peach Foi lá embaixo E o Ganondorf Não pôde voltar Ganondorf faltou a asa aí Talvez se fosse o Ganondorf Que voasse do Ocarina Já dava mais chance Mas o Ganondorf Aí tá com dificuldade Porque sabe que vai ser Abusado no Edguard Então o Ganondorf Tá tentando ser mais breve Agora Dando um mesh pra cima E tirando o Dark Peach Ali da primeira Do primeiro estoque já Tudo igual Dois estoques pra cada lado Dark Peach ali Mantando uma certa vantagem Na velocidade E no distanciamento Enquanto o Ganondorf Está apostando ali Nos golpes fortes Que já matem Com poucos golpes Dados E resolvidos aí Em cima do ganho O Ganondorf agora Acerta o primeiro agarrão Já vai conseguir O primeiro setup Tentou ali acertar o baixo B Mas o Dark Peach só estourou Dark Peach tentando dar o smash Tomou o agarrão agora Dê mais um carrinho ali Do Ganondorf vindo Ganondorf insistindo ali Tá parecendo o jogador caneleiro Tá dando carrinho O tempo todo Nabuco ali Se aproximando Tentando acertar alguma coisa Ali Tá certo Deixa a tech Passando a flechada Em cima do J-Hole E o J-Hole ali Tentando prever A volta do Nabuco Mas o Nabuco Tá jogando muito bem Tá se posicionando muito bem Deu o golpe ali Em cima do Ganondorf Ganondorf tendo que voltar Pra tela agora Tendo que descer Um pouco mais ali Tentando acertar o golpe aéreo Vindo com o carrinho Ganondorf numa situação De adguardo Agora esperando Nabuco voltar Nabuco volta com o escudo Mas não foi suficiente O escudo Porque o agarrão do Ganondorf Já tava preparado Vantagem para o lado J-Hole Agora Em cima do Dark Peach Do Nabuco O Nabuco agora tem que se virar Um pouquinho mais Ganondorf jogando melhor Aí que o K.Rose Já tá conseguindo segurar Um pouco mais a briga E enquanto isso Dark Peach dando ali Seus jabs Tentando tirar ali Um pouquinho de porcentagem Do Ganondorf Ganondorf tá precisando Tá sofrendo um pouquinho ali Nos combos Mas tá aguentando bem Pela porcentagem E agora perdeu O último estoque Tudo igual Último estoque Pros dois lados Ganondorf jogando melhor Mas Nabuco ali Com um pouco mais de paciência Tentando prever ali Os movimentos do Ganondorf E tentando punir De acordo E o Ganondorf quase acerta Um momento pra frente Ele acabando com a graça Do Nabuco Tentou Abusou ali com o socão Ganondorf Rei do desrespeito também Veio ali com o carrinho Tá tentando acertar Agora a volta do Nabuco Mas o escudo tava na frente O escudo vai ser suficiente Não Tomou o smash ali O Nabuco tava usando muito bem A posição ali da espada Pra evitar a movimentação Do J-Hole J-Hole tomando ali Seus golpes E o croquete do Ganondorf Encaixa 117 já por cento Ganondorf Qualquer que sopro Bendado pode matar Usou agarrão Veio o Tec Agora conseguiu fugir Tomou o jab Dark Peach Tendo que voltar pra tela Ganondorf ali Fazendo seu samba Colocando ali Voltando pra tela Já tá Voltou com pulo Tinha pulo Sim Eu achei que tava sem pulo já O Dark Peach tentando finalizar Alguma coisa ali no ar Acerta uma situação de edguarde Dark Peach acerta a flecha Vai ser suficiente Vai ser suficiente Ganondorf não consegue voltar 2 a 0 Para Nabuco aqui Usando sua flecha Muito bem Pra impedir a volta ali Do Rei do Mal Que tava quase Conseguindo terminar a luta Mas Dark Peach mostrou pra ele Que de bom edguarde E de boa flecha É isso que se faz Um anjo maléfico Ganondorf aí Jairo com problemas Saiu ele da arena rapidinho Já voltou Não quer saber Vai voltar de Ganondorf Tá acreditando Quase virou essa luta Foi luta difícil Luta complicada Até o final E vamos ver se essa daqui Vai ser uma situação Pra Game 4 Porque o Ganondorf Tá vindo com sangue nos olhos Em cima do anjo E agora um cenário De plataforma Um cenário de Battlefield Yoshi's Story Vindo pra frente E vamos ver se agora O Ganondorf Vai conseguir capitalizar melhor Agora a situação Já que tem as plataformas Em favor dele Pela espada dele Ganondorf acertando ali Já uma emenda Já tira 82% Peach com problema Já tendo que voltar O escudo ali Pra conseguir voltar Com um pouco mais de calma Consegue acertar um combinho Agora 43% Em cima do Ganondorf Ganondorf esperando Um pouco paciente Ganondorf ali Não tá querendo se comprometer Muito descendo Sabendo que vai tomar golpe aéreo Enquanto isso Nabuco tá aproveitando o cenário Tomou croquete agora Dark Peach Saiu voando Dark Peach tendo que voltar Ali por baixo Ganondorf esperando ali Com o smash pra cima Quase acerta Mas o Nabuco já tava esperto Conseguiu acertar ali Na volta aí O J-Ho Usando agora O chutão do Ganondorf Pra tirar ele da arena Ganondorf tentando Conseguir posicionar Usou o agarrão aí Mas não pegou em ninguém E o Dark Peach Aproveitou a situação Pra inverter o jogo Agora quase acerta o intercept Ganondorf usando ali O seu quase socão Perigoso Mas o Dark Peach Tá esperto E essa esquivinha aí Já foi suficiente Pra tirar o primeiro estoque J-Ho abusando um pouquinho Aí dos socões Mas tá tentando fazer Bonito Tá tentando fazer show Sabe como é que é né J-Ho é o Ganon Show Aqui da SGP E vamos ver se ele vai conseguir Fazer alguma coisa agora Já que o Dark Peach conseguiu 50% de vantagem Já no segundo estoque O Dark Peach caçando ali O J-Ho Impressionante Levou o J-Ho lá pra cima Não deu chance Não deu chance Levou pra parte de cima Do stage lá E matou ali De forma rápida O segundo estoque Não teve jeito O J-Ho ali Tá com dificuldades Contra esse anjo maléfico Parece que agora Vai tá complicado Pra ele Nabuco ali Aproveitando a chance Ganondorf ali Tentando jogar um pouco mais calmo Jogando um pouco mais ali Usando agressividade Mas tentando mesclar um pouco mais Tentando usar agora A volta do Dark Peach Punir com o Smash pra cima Não foi suficiente Pra quebrar o escudo Mas já posicionou ali Pra tentar acertar alguma coisa Deu o golpe neutro agora Parece que o Ganondorf Deu uma acordada Vamos ver agora Se vai ser suficiente E deu o Smash Mas o Dark Peach Já conseguiu esquivar por trás ali E conseguiu devolver O golpe do Ganondorf Ganondorf acertando ali O golpe Dando a rasteirinha agora Ganondorf tentando finalizar Ui o bujão de gás O bujão de gás salvou ali Do Smash pra frente O bujão de gás vindo com tudo E vai ser Intercept Ganondorf voltando por baixo Consegue acertar o Dark Peach E é o último estoque J-Ho agora com 64% O Dark Peach com 0 Isso não quer dizer nada Porque o Ganondorf Pra tirar 64% É só respirar E agora o Dark Peach Tentando finalizar o Ganondorf Antes que ele consiga fazer o comeback Vamos lá O Ganondorf aceitando mais um chute Na boca ali Tentando fazer uma situação de edguardo O Ganondorf um pouco encurralado ali Volta pro meio da arena Pega lá com o agarrão Usa o baixo B Tá se posicionando Tá vendo o que vai acontecer Tá esperando lá o bujão Mas o bujão não veio Veio agora de novo com o agarrão Tentou dar o chute Tentou emendar Situação complicada Deu o golpe neutro Tá na vantagem do Ganondorf Ganondorf tomando a flecha Agora o Ganondorf conseguindo voltar Quase acertou o agarrão Agora tentando a rasteira Levando o Dark Peach ali pra cima Vai ser agora Vai ser agora Tentou o smash pra cima Mas não conseguiu Dark Peach ali Tentando se posicionar Consegue o agarrão Usou a flecha Vai ser situação de edguardo O Ganondorf tendo que botar pra cima E acerta o último golpe Do cima B Ganondorf consegue o primeiro ponto Para J-Ho No finalzinho No pó da rabiola Levando esse jogo Pro game 4 Primeiro jogo aí Que a gente consegue chegar No game 4 E merecido pros dois Estão jogando muito bem E vamos ver agora Como é que vai ser a tática Porque foi quase Foi quase que o Nabuco Levou 3 aí E vamos ver se vai ser assim Vai manter Vai manter Vai ser J-Ho Contra Nabuco Os dois Ganondorf E Dark Peach Vindo aí pra cima um do outro Vamos ver o cenário Que vai cair E vamos que vamos A bruxa tá solta aí É o cenário do planeta Ganondorf Versus Dark Peach Vindo de novo aí Dark Peach já pulando ali Evitando os agarrões do Ganondorf Lembrando que o Ganondorf aí Jogou muito bem Conseguiu fazer um setup de agarrões Na passada Que deu uma quebrada ali No escudo do Dark Peach O Dark Peach usando bastante o escudo Pra se defender Mas o agarrão não liga pro escudo E Ganondorf mesclando aí Dando o smash pra baixo Já deixando o Dark Peach Numa situação complicada Com 91% E Ganondorf Com a sua ignorância clássica Já quase quebrando esse estoque Vamos ver se vai ser suficiente Porque o Dark Peach Tá acordando agora Consegue acertar o primeiro golpe Dá um golpezinho Com a flecha Quase acerta o Edguard Mas o Tech salva ele Consegue bater no stage E se segurar no stage ali Enquanto o Ganondorf Tá vindo na agressividade Ganondorf tá tentando fazer de tudo Acertou Tentou dar o smash pra cima ali Mas não conseguiu Porque o Dark Peach Tem um pulinho a mais Dark Peach se posicionando na tela O smash pra cima ali Consegue acertar Dark Peach consegue acertar A flecha em cima Ganondorf volta com o baixo B Mas não conseguiu acertar Porque a esquiva do Dark Peach Já tava ligeira Ele conseguiu defender ali E conseguiu devolver De acordo com o smash Pra frente Ganondorf agora Tendo que se virar ali Usou o socão Usou o socão A menos J-Ho acertando ali O segundo estoque no Nabuco E o Nabuco ali com 0% Aproveitando a vantagem Pra ver se consegue fazer um Edguard Levou o Ganondorf pra fora Consegue acertar o golpe ali Que é fatal E ainda brinca um pouco Ainda dá o último golpe Deu agora na telha do J-Ho Porque tirou o segundo estoque De maneira rápida e precisa Com 0% E vai tentar de novo Vai tentar fazer o Edguard de novo Jogou ali pro meio Tá tentando tirar o máximo de dano primeiro E J-Ho agora complicado Contra o Dark Pit Tá uma luta difícil Uma luta de altas apostas 8 e 80 Cada momento um aí Tá em perigo O Nabuco ali Tendo que se lidar agora Com o Ganondorf Que já tá tentando Virar a situação A espada não pega J-Ho prefere voltar ali Com o frente B Já tá numa situação De Edguard de novo Vai ter que voltar Volta ali com o agarrão Acerta o carrinho de novo Vamos ver se vai dar bom Não consegue acertar o smash Não consegue sinalizar Nabuco usando ali O seu olho A precisão aí Faltou O Ganondorf previu Que ele ia rolar Mas não conseguiu acertar O último golpe Então quer dizer Que o estoque continuou Nabuco aproveitando o momento O Ganondorf tentando Voltar pra tela Nabuco não deixando O Ganondorf voltando De qualquer jeito E o smash pra frente Terminou essa luta 3 a 1 para Nabuco Não teve jeito J-Ho infelizmente sofreu ali Na mão do Anjo Negro Errou o setupzinho ali Que ia custar o último estoque Não teve jeito Nabuco levou Ele é o nosso Último colocado aqui Na parte mais alta Do castelo Da SGP O Ganondorf previu aí O Ganondorf previu aí O Ganondorf previu aí O Ganondorf previu lá